Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre um truque, um pequeno truque aí que os arquitetos utilizam para debugar em produção, em especial quando a gente está falando de Kubernetes, containers. Você não acreditava que era possível, não é verdade? Então bora lá conferir esse conteúdo. Aqui sem mais delongas a gente vai direto lá para o meu terminal e eu vou mostrar para você na prática como é possível fazer um debug, uma depuração dentro de um pod do Kubernetes. E aqui como sempre nos nossos exemplos a gente trabalha com TypeScript, com Node e é em cima dessas tecnologias que eu vou mostrar para você, tá bom? Então bora lá. Bom, então antes de mais nada com o comando kubectl get pods, a gente vai listar todos os pods que nós temos, tá? Em especial, para esse exemplo, a gente vai abrir esse pod aqui. Ele só tem uma instância, tá? Ele não tem réplica como os demais, mas isso aqui funciona para os outros também. Aí talvez para uma depuração, tá? Seja legal você usar o comando scale para diminuir a quantidade de réplicas, para deixar uma só, assim você consegue garantir, né, que a requisição vai bater no pod que você está trabalhando, tá? Então essa é a primeira coisa. Se você tiver muitos pods, dá um scale nele para um, né? E com isso você vai conseguir facilmente, né? Todas as requisições vão entrar nesse pod, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar com ctrl-c mesmo aqui, tá o nome desse pod, que é o que a gente vai usar, e aí eu vou colocar aqui o comando kubectl, tá? Exec-it, o nome do meu pod aqui, e aí eu preciso colocar um sh aqui no final por causa da distro que eu tô utilizando, tá? Que eu tô utilizando aqui a distro alpine, né? Na alpine precisa colocar um sh. Se fosse uma distro Ubuntu, por exemplo, baseada no Ubuntu, Debian em geral, você poderia usar bash, tá? Bom, em geral o sh vai funcionar para praticamente todas as distros, você pode estar utilizando também. Então vamos lá. Dando um enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do meu container. Olha só, né? O que muitas pessoas falam que não é possível, é possível, tá? A gente está dentro de um pod do Kubernetes que tá rodando ali em produção. Então eu vou dar um clear aqui, e o que a gente precisa fazer para debugar? Aqui eu dei um ls para você ver que a gente está dentro do pod mesmo, né? E essa pasta que nós estamos aqui dentro é uma pasta de deploy. Eu vou navegar um nível anterior aqui, tá? Na verdade eu tenho que navegar alguns níveis anteriores. Aí agora eu tô dentro do src, e aí aqui eu vou entrar dentro do meu projeto aqui, tá? O que que acontece? Nós estamos fazendo uso, isso aí é um ponto importante para você, na hora que você está arquitetando, tá? Nós estamos fazendo uso do PM2 aqui, tá? PM2 é como se fosse um IS, um JBoss, né? Só que é para Node, é para você poder startar, executar e gerenciar processos e serviços em Node, tá? Então se a gente dá um PM2 logs, ele vai trazer os logs da aplicação que está rodando nesse momento, né? Até eu dar um control C aqui. se eu dar um PM2 monitor, ele vai trazer para mim a saúde desse batch, né? Ele traz os logs aqui e traz a saúde dele, traz quanto está consumindo de memória e tudo mais. A gente vai fazer depois um conteúdo falando só de PM2, tá? Bom, então por hora, vamos supor que eu queira colocar uma mensagem de log em algum lugar do meu código, tá? Que que a gente vai fazer aqui? Evidentemente eu tô dentro de um pod, eu não vou conseguir abrir uma ideia de desenvolvimento, nada assim. A gente vai precisar usar alguma ideia mais simples, né? Tipo nano, tipo vi, e talvez você tem que instalar um desses editores aqui dentro, tá? No caso do Alpine, a gente tem um vi, então vou utilizar ele mesmo, para juntar, vou abrir esse arquivo 100 de e-mail aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui no VI. E aí, né? O VI é um pouquinho chatinho para editar, mas o que a gente vai fazer? Aqui no comecinho, ó, eu vou apertar a tecla I, né? Para ele entrar no modo de edição, pode ver que ele mudou aqui, colocou um Izinho aqui, né? Indicando que a gente está no modo de edição. E logo aqui no começo, eu vou colocar um comandinho aqui, só para indicar que a gente conseguiu fazer uma depuração em produção, tá? Colocar, de repente, um comando aqui em prod. Então eu vou colocar um texto bem, bem fácil de a gente conseguir identificar depois ali. E aí a gente precisa apertar ESC aqui para sair do modo de edição, dois pontos W para gravar e dois pontos Q para sair, tá? Então, nesse contexto agora, o nosso código já tem ali uma linha de debug, né? Uma linha que vai colocar no Bash, né? Vai cuspir no Bash ali um console log para a gente, tá? E aí nesse contexto, o que eu preciso fazer? Eu mexi num código TS, né? Eu preciso agora na sequência fazer o que? Compilar ele, porque o que está rodando na verdade está na pasta dist, nessa pasta aqui. O arquivo é esse aqui, ó, esse 100.0.js, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai compilar esse código aqui com TSC. E aí, embora ele tenha dado essas mensagens de erro aqui, ele compilou, tá? A gente vai só conferir ver se ele realmente gerou, né? Colocou o comandinho que a gente queria, né? Olha aí, tá aqui, né? A gente achou, como a gente colocou um monte de nove, ficou fácil de identificar. E aí, o que que eu preciso fazer, né? Se eu der um PM2 logs aqui, ele não vai trazer para mim aquela mensagem ainda. Por quê? Porque o PM2 já estava rodando, tá? Então o que eu vou precisar fazer aqui é usar um recurso do PM2, que é PM2 restart all. Então ele resetou aqui o meu comando 100 e-mail. Nesse contexto, se eu der agora um PM2 logs, a gente certamente vai ver aquela mensagem em algum lugar por aqui. Olha ela aqui, ó. Teste 999, tá? Então, logicamente, a gente tem menos recursos para depurar quando a gente está falando de ambiente produtivo, mas a gente consegue, sim, de uma forma um pouquinho mais rudimentar, né? Colocando ali console.log ou console.dir, né? O console.dir, ele traz a estrutura toda ali, de repente, do JSON, ele traz o objeto um pouquinho mais detalhado do que o console.log, mas a gente consegue colocar, espalhar pelo nosso código ali, quando a gente está com aquela situação de diversidade, de problema em produção, a gente consegue ir ali nos pontos mais cabalísticos ali, né? Colocar esse console.log, console.dir e ver o que está acontecendo dentro do código que está em produção. E aí, Arki, esse conteúdo fez sentido para você? Se fez sentido, não esquece aquele joinha maroto para a gente, hein? Forte abraço, Arki. Até a próxima! Amém? Amém. Even though, eu não esqueça de ver o desenho, o seu eu sou. Amém. We religions também tem mais tempo de aqui. Tem mais tempo. Amém. do que? Amém. Obrigado.